Cup of Excellence, o maior concurso de qualidade do café, promovido no Brasil pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. Teve etapa nacional e nossa equipe foi conferir de perto. Amostras de cafés que vieram de todo o Brasil. Jurados, concentrados e atentos para analisar cada detalhe. Uma competição acirrada para os participantes. Ao todo, são avaliados sete atributos que têm que estar em harmonia. A gente analisa o café como um todo, mas um dos atributos, os atributos importantes que a gente analisa é corpo, doçura. A gente também analisa a intensidade desse café, que é a xícara limpa, como ele é um conjunto como um todo. E um dos quesitos também é a nota parcial do juiz. Então, o overall, que é o nosso geral, é a nota que a gente dá para aquele café. Então, só nesse momento que o juiz dá a opinião dele. No restante, é um valor tabelado. Além disso, é necessário que a amostra de café atinja uma pontuação mínima de 86 pontos. A gente recebeu aproximadamente 800 amostras na primeira fase. Dessas 800, nós separamos os 150 melhores cafés, que teria sido uma linha de corte de 86 pontos. Mas, como a pontuação desse ano está bastante alta, a linha de corte foi acima de 87, para o café passar para o top 150. Nesse 150, é tabelado, junta todas as notas dos juízes, elimina a maior e a menor e faz uma média geral. Assim, tira os 150 melhores cafés do Brasil, dentre os 14 árbitros. Ao todo, são cinco etapas do Cup of Excellence. Essa que aconteceu em Varginha foi a quarta e a nacional. É uma das fases mais importantes da competição. É uma fase muito importante, porque ela é a fase de acesso dessas amostras para a fase internacional, que será julgada pelos juízes internacionais. Aqui estão sendo avaliadas 150 amostras, que foram pré-selecionadas na etapa anterior. Os jurados vão escolher até 40 lotes, para participar da última fase, a internacional, que vai acontecer em patrocínio no Cerrado Mineiro. Essa fase vai acontecer na Expo Cácer. A última etapa da competição vai contar também com juízes internacionais. Lá vão ser selecionados os melhores cafés do Brasil. No dia 22, nós divulgamos os 40 cafés que serão avaliados na fase internacional, em que cerca de 20 juízes avaliarão esses cafés na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, para escolher, dentre esses 40 cafés, as 30 amostras Cup of Excellence, que serão postas em um leilão internacional na plataforma online da EIS. Existe uma premiação para os ganhadores? Como que funciona? Vai ter um top 10 dos melhores? Essa avaliação é por colocação. Então, os três primeiros recebem um troféu e todos os cafés acima de 90 pontos também recebem uma premiação. E essa fase e essa colocação é muito importante porque define o apetite dos compradores pelo café, que recebe extrema valorização nos leilões. Nós já tivemos cafés que alcançaram 50, mais acima de 50 mil por saca de café no leilão internacional do Cup of Excellence. Sem contar que aquele produtor ganha um selo de qualidade que o ajuda a comercializar o restante da sua produção no ano todo. A qualidade tem sido incrível esse ano. Tanto que na primeira fase estaria previsto só 100 cafés e nós aprovamos 150. E o que tem feito do trabalho dos juízes nessa etapa durante toda essa semana, muito proveitosa porque eles têm a possibilidade de avaliar os melhores cafés. Então a qualidade tem surpreendido. O Irving, que também é cafeicultor, faz parte da comissão julgadora. Ele é natural da Nicarágua, país da América Central. Em 2013, participou como jurado do Cup of Excellence. Quase 10 anos depois, ele retorna para a competição e ainda avalia a evolução do café brasileiro na última década. Este ano, estou vendo que a qualidade desse número de cafés que há, com pontuações de 86 pontos, 87 pontos, é muito mais alta. Eu acredito que o Cup of Excellence pode ser um dos fatores influentes para ajudar a elevar a média da qualidade aqui em Brasil. O Cup of Excellence é o principal concurso de qualidade para café do mundo. Ele nasceu, inclusive, de uma iniciativa brasileira, para melhor posicionar os cafés brasileiros. E ele tem exatamente essa função, de trazer para o produtor e premiar o esforço pela qualidade. Então, trazendo melhor renda e reconhecimento para o produtor brasileiro. O que a gente busca hoje é mostrar para o mercado externo e para o mercado interno, né? Que o café do Brasil não é só a quantidade. Que nós temos produtores que tratam essa fruta com tanto carinho. Que trabalha processo, que trabalha em família, produtores grandes, produtores pequenos, que conseguem trazer essa qualidade na bebida. E mais que isso, que a gente consegue criar isso em escala. Porque a gente faz isso não só esse ano. A gente faz esse café de qualidade todo ano. E isso é muito importante para a gente, como vendedores de café. E isso é muito importante para a gente, como vendedores de café.